A Auditoria Cidadã preparou um arquivo lá na nossa página, auditoriacidadã.org.br, vocês podem entrar lá no menu, documentos oficiais, vocês vão ver uma pasta, PEC 10, lista de votações e outros documentos que a gente colocou lá. Dentro dessa pasta estão todas as versões da PEC, porque essa PEC, gente, ela teve várias versões, ela tramitou 30 e poucos dias e ela teve várias versões, algumas coisas não chegaram a ser votadas nas duas casas. Houve muita enganação no Senado, colocaram lá que é para beneficiar micro e pequena empresa. Gente, que palhaçada! Pequena, micro e média empresa não emite papéis financeiros, não tem nada a ver com a papelada podre que vai ser comprada. Isso aí foi uma enganação, uma vergonha, uma enganação dessa na Constituição. Colocaram lá que vai fazer qualificação de risco. Só isso já contradiz que vai beneficiar micro, pequena e média empresa. Qual é a receita de uma micro empresa? Por ano? 360 mil reais. Vocês sabem quanto custa uma avaliação de risco internacional? Pode chegar a 50 mil dólares. No dólar a 5, por baixo, porque está mais do que isso. No dólar a 5, nós estamos falando de um custo de 250 mil reais. Como é que uma micro empresa que tem uma renda de 360 mil por ano vai pagar uma avaliação de risco de 250 mil? De um papel que ela nem tem. Gente, é um escândalo. É um escândalo para enganar idiotas. E alguns acreditaram nisso. É possível isso?